Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de açaí e saber como ele é consumido em três cidades da Amazônia Belém, Macapá e Santarém no Pará Bom, se você se interessa por esse tipo de conteúdo se a Amazônia você acha um papo interessante no turismo eu convido você a se inscrever no canal, aperte no sininho para receber as nossas atualizações Uma pergunta se faz necessária, né? De que maneira algumas cidades da Amazônia consomem o açaí? Toda vez que eu ouço falar em açaí me vem à cabeça a granola que é muito apreciada no eixo sul e sudeste para acompanhar o açaí Para lá para o sul, para o sudeste granola, banana eles usam para fazer esse acompanhamento que eles acham interessante Mas aqui na Amazônia o papo é diferente Então nós saímos aí em alguns lugares passamos por Belém Olha só, Belém, para que você tenha uma ideia o açaí, o uso dele é muito disseminado e hoje ganhou importância com o advento do turismo porque lugares importantes da cidade passaram a oferecer Isso já vem de algum tempo Por exemplo, a Feira do Veropeso Lá é um sucesso total, né? A feira é um espaço livre onde as pessoas da capital e também que vem do interior fazem uso daquele espaço para consumir o açaí e o turista gosta muito dessa ideia e vai lá também para consumir Outro lugar que passou a merecer atenção foram restaurantes, né? Isso glamourizou, de certa maneira o consumo do açaí porque o turista, quando chega à cidade vai logo pedindo esse prato que é muito tradicional e ganhou esse status, né? A gente não pode deixar de negar que ele ganhou esse status Mas assim, o mais legal é que ele nunca deixou de figurar entre os preferidos que chegam à mesa do povo da capital e do interior lá por Belém Isso é muito interessante Agora, o que é que acompanha essa açaí na capital é o peixe frito, né? Muito especialmente no Veropeso o peixe frito faz sucesso extraordinário A mesma coisa também no restaurante Mas assim, qualquer coisa salgada é que faz sucesso em Belém para acompanhar o açaí E aí entra o camarão Enfim, o que der na cabeça, né? O charque O que der na cabeça as pessoas apreciam muito Olha só, outro lugar que é muito importante o açaí Lá, realmente, lá se fala assim em certificação Dizem até Eles dizem O pessoal de Macapá fala que o açaí de Macapá é o mais gostoso da Amazônia Cabe você tirar essa conclusão Macapá a gente se deu ao trabalho de invadir a cozinha da chefe Solange Sussuarana Ela tem um trabalho muito interessante lá e nos apresentou uma das maneiras mais corriqueiras de se apreciar o açaí lá na terra do manganês Veja só como é que ela como é que ela indica para nós Tudo isso aqui acompanha o açaí que nós é é a mapahense sempre comemos o açaí não tomamos comemos acompanhado de alguma coisa Qual a diferença de tomar para para comer? Tomar é você tomar o líquido e comer é você colocar a farinha acompanhado de um charque ou de um peixe ou de um camarão ou bafo aí você está comendo eu gosto ele só com farinha não gosto ele acompanhado com nada mas são poucas as pessoas que fazem assim Isso lá fora causa um impacto muito grande porque eles não comem dessa forma né Solange? É porque para lá para fora eles já incrementaram a maneira deles né já colocam a granola já colocam aveia banana mas isso aí já é por conta da criatividade lá deles então eles não tomam açaí nem comem açaí eles tomam outra coisa E realmente o açaí em Macapá tem esse peso né assim agora eu não vi em Macapá também essa coisa da feira livre essa coisa de ser oferecido em restaurante não vi isso não lá eu acho que é como acontece na maior parte dos lugares da Amazônia as pessoas gostam de consumir em casa né é claro que tem aqueles batedores que oferecem para ser consumido no momento na hora que você vai comprar mas não é muito comum não mas assim em Macapá é interessante também lá como falou a chefe o peixe frito é muito apreciado agora o que é bom também como ela mostrou é que pelo camarão tem uma tem uma fartura muito grande na produção de camarão por lá isso é um acompanhamento que vale a pena a gente ressaltar Santarém no oeste do Pará é outro lugar onde o açaí é bastante apreciado só que a gente tem algumas particularidades que diferem de Macapá e de Belém você vai conhecer agora olha o açaí em Santarém ele é muito pouco apreciado por exemplo do local onde se bate nos pontos de venda você não vê também em Feira Livre é muito difícil isso acontecer menos ainda em restaurantes as pessoas costumam levar para casa para que ele seja apreciado lá no momento do almoço portanto o açaí em Santarém ele é acompanhamento do almoço tem pessoas que suprimem o almoço passam a comer somente o açaí assim agora o acompanhamento mais tradicional isso diferente até dos outros lugares é que aqui a farinha de tapioca e a farinha de mandioca é que faz o sucesso é o casamento perfeito lembra vocês também já que eu não falei os outros anteriores que a farinha é componente fundamental para que o açaí seja apreciado isso aí é uma prática disseminada em toda a Amazônia que você precisava saber agora a gente vai sair agora para que você conheça uma prática que está se tornando usual em Santarém e que de repente é uma tendência talvez seja um nicho de mercado vamos apresentar para vocês Pois é e a gente veio aqui num dos pontos de venda de açaí mais tradicional de Santarém para saber essa tendência agora o que é interessante é que o lanche já está valendo mesmo não é somente aquela questão de almoço que é muito tradicional aqui vem normalmente no almoço as pessoas vêm e levam para casa aqui pela parte da tarde já instituiu-se uma outra atividade que é o lanche e que não era comum em Santarém por exemplo quando se fala em açaí o eixo sul-sudeste a granola é o primeiro nome que vem à cabeça banana misturada com banana aqui não só que aqui tem um serviço novo que aqui o açaí diz aqui no cardápio que o açaí tradicional custa 8 reais e o açaí fitness custa 12 reais e aqui é granola sim aqui tem granola que é esse novo serviço que está sendo oferecido com graviola folhinha láctea paçoca aveia amendoim enfim é uma outra é uma outra vertente do açaí que não era muito comum entre nós mas que agora no lanche já começa a ser popularizado aqui em Santarém por exemplo então você conheceu aí nesse passeio que nós fizemos por Belém Macapá e Santarém a maneira como o açaí é consumido para que você tenha uma ideia especialmente você que é do eixo sul-sudeste para você saber como é que as populações aqui da Amazônia consomem esse fruto que é muito especial para a cultura da Amazônia mas que ganhou como eu falei lá no começo projeção no Brasil e no mundo Música 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 Música